Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio. Eu sou a Arquiteta em Camp e estou aqui para trazer dicas fáceis para o seu bem-estar e o ambiente da sua casa. Você está escutando essas conversas? Esse barulho aqui no fundo? Agora, imagina isso dentro da sua casa. Saber que os outros também podem escutar a gente não é nada legal, né? Então, para tudo e presta atenção nas dicas maravilhosas que eu vou te dar para você conseguir isolar de vez o seu vizinho. Acusticamente falando, tá? Já vou começar com uma ótima notícia. Você mesmo pode fazer o isolamento acústico do seu apê. Tô falando sério. E não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Sim, pode até ser que o som atravesse as paredes. Mas muitas vezes, sabe por onde ele entra? Pelas frestas e superfícies finas, como os vidros das janelas. Então, a primeira dica é eliminar qualquer passagem de ar que tenha entre o interior e o exterior do seu apê. Para isso, use fita de vedação acústica. Ela não é cara, funciona muito bem e é de fácil instalação. Além disso, você também pode usar cortina de isolamento acústico. A base de vinil ou de fibra de vidro funciona super bem também. O chão também é um grande vilão do isolamento acústico. Se você tiver a opção de customizar seu piso, dê sem preferência a pisos vinílicos ou de madeira. Agora, se não, invista em tapetes. Quanto mais grossos, mais eles isolam o barulho. E tenho certeza que vai ficar lindo. Você sabia que a quantidade, tamanho e material com o qual é feito o seu móvel também interfere na propagação do som? Ambientes vazios costumam dar eco e ele se propaga por todo o apartamento. Uma dica boa é você pensar bem na distribuição dos seus móveis. Procure sempre ocupar os cantos com algum deles. Isso impedirá a propagação do som. Os estofados também ajudam muito a barrar os ruídos. Sofás, poltronas, almofadas, puffs e outras mobílias revestidas em tecido e espuma também são ótimos isolantes acústicos. Viu só quanta coisa dá pra você mesmo fazer pra melhorar o isolamento acústico do seu apê? E sem precisar de nenhuma empresa pra isso? Então, chega de barulho, chega de escutar o vizinho e chega dele escutar você. Gostou? Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e vem com a gente nessa jornada. Até o próximo episódio!